Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês referente a celular. Aqui no meu canal eu venho falado bastante sobre isso e vocês estão gostando muito do assunto. Então ó, já deixa aquele like logo no comecinho do vídeo, tá? Que é pra eu saber que vocês estão curtindo esse tema e que essas dicas foram úteis pra vocês. E hoje são dicas de como você pode cuidar da bateria do seu celular, zelar, pra você não precisar trocar tão cedo e também pra sua saúde da bateria não cair muito, tá bom? Sigam essas dicas e nós sabemos que essas dicas são bem valiosas para o iPhone, porque o iPhone ele tem uma bateria mais milindrosa, mas serve também de dica para outros celulares, que eu também já usei com outros celulares meus, algumas dessas, tá bom? Então, bora lá! A primeira dica é que você não pode deixar o celular exposto ao sol ou exposto ao calor. Como, por exemplo, você está na praia, tenta colocar uma toalha em cima ou deixar embaixo do guarda-sol, o celular, ou se você não gostar de levar, melhor ainda, porque é pra expor menos o celular ao sol. O iPhone ele avisa, né, quando você precisa deixar ele descansar porque ele está num ambiente que tem muito sol, mas é bom você fazer isso antes que ele avise, tá bom? Pra você realmente proteger a bateria, guardar a bateria do seu telefone. Às vezes também você pode deixar no banco do carro, o vidro do carro, ou em lugares que estão batendo sol, tá? Você deixa em cima da mesa, sempre que esteja atento onde você vai deixar o seu celular, porque bate o sol, é um lugar muito quente, às vezes você deixa perto de uma churrasqueira ou de um fogão, e isso vai danificando com o tempo a bateria do seu telefone. E a gente paga muito caro no iPhone pra poder danificar a bateria dele facilmente e por bobeira, né? Outra coisa que eu faço bastante, principalmente com o iPhone, eu não uso ele quando ele está com a bateria carregando, quando ele está carregando, quando ele está ligado no carregador na tomada. Gente, assim, eu respondo mensagens, eu às vezes vejo stories ou outro, mas o que eu não faço de jeito nenhum quando ele está carregando é joguinho, editor de vídeo, programas que são muito pesados, sabe? Que vai esquentar mais fácil o celular e que ele também tem que ficar forçando, porque ele já está forçando a bateria carregando. Então ele vai forçar a bateria pra manter ali você jogando e carregando. Então isso com o tempo vai danificando a bateria do seu smartphone. Então se você faz isso desde o começo, tanto com o iPhone ou com qualquer outro celular que você tenha, se você faz isso desde o começo, você acostuma, por exemplo, eu já tenho o meu iPhone há um mês e eu acostumo a não mexer nele, eu já acostumei desde o primeiro dia a não usar ele, não mexer nele quando ele está carregando. Então eu vou fazer outra coisa, ler um livro, enfim, gente, faz outra coisa, que assim, em 50 minutos, uma hora o celular está 100% carregado, tá bom? Lembrando que o iPhone, ele não tem uma regra básica pra você carregar ele até 100%. Ele dá um aviso pra você com 86%, 89% que ele já está suficientemente carregado, mas eu gosto de deixar até 100%, tá bom? Uma coisa que esquenta muito o celular e que pode prejudicar, sim, a sua bateria são as capinhas. Tem capinha que esquenta muito fácil, o celular ele esquenta, né, por si só, e o material dela é um plástico ruim, é um silicone meio estranho, e aí você percebe que o seu celular está esquentando muito fácil. Isso é a quentura do celular, mais a capinha, esquenta muito mais. Então evite usar esse tipo de capinha, tá? Se você tem essa capinha, procura uma outra, ou se você percebe que o seu celular está esquentando muito rápido, tira a capinha do seu celular, e principalmente, você percebeu que o seu celular está esquentando muito rápido, você deixa ele respirar, ele esquentou, tira ele da mão, porque a mão é uma... A mão é quente, entendeu? O nosso corpo humano, ele é quente. Então, se eu ficar segurando ele na minha mão, ele não vai esfriar rápido. Então sempre deixa ele... Eu costumo, gente, aqui em casa tem bastante pedra de mármore, na pia, na bancada, no banheiro, tem muita pedra de mármore. Então, antes de eu ter o iPhone, quando eu tinha outro celular, e com o iPhone também, quando ele começava a esquentar, ou quando ele chegava assim, eu percebia que ele estava um pouco mais quente do que o normal, eu deixava ele na pedra de mármore, pra ele esfriar, e deixo lá, gente. Deixo na pedra de mármore, deixo uns 15, 20 minutinhos, pra ele descansar sem nenhum aplicativo aberto, ele bloqueadinho, bonitinho. Isso ajuda muito. Tem gente que coloca na geladeira, mas aí eu não... Sabe? Não gosto muito, porque daí é uma coisa mais gelada, né? Eu tô aí mesmo no freezer. Mas aí eu já não... Porque eu acho que o choque vai ser muito grande. Então, na pedra de mármore, geralmente é um lugarzinho mais ambiente mesmo, não vai dar aquele choque tão grande pro telefone. Muitas pessoas falam que o iPhone dura mais a bateria, se você deixar ele carregar... Ele descarregar, perdão. Ele descarregar por completo, e depois você deixa ele carregar por completo novamente. E eu falo pra vocês que isso não é muito bom, porque ele vai forçar, ele vai precisar de um choque muito grande pra poder ir pra 1% de bateria. Então, ele vai forçar sim. Não façam isso, tá, pessoal? Quando eu chegar com 25, 30%, eu já coloco pra carregar, isso é normal. Às vezes, quando eu não tô em casa, 20%, quando eu vejo que tá com 20% de bateria, quando tá com 30%, gente, eu já nem uso muito o telefone, não respondo mais mensagem, desligo a internet. Pra chegar em casa, o celular tá aí com no mínimo 25%, 20% de bateria, e eu poder carregar ele numa boa. Pessoal, essas são as dicas. Eu separei mais dicas pra vocês também. Se vocês quiserem, eu trago em outro vídeo, tá bom? Então, eu preciso saber deixar muito like aqui pra mim, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações aqui do canal, e comentem aqui embaixo se vocês curtiram esse vídeo e se vocês querem a parte 2, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!